Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz sempre às 6 horas da manhã com uma palavra poderosa para o seu coração e é muito bom nós estarmos juntos para ouvirmos a voz de Deus e sempre nos alimentarmos daquilo que vale a pena, daquilo que nos edifica é ou não é verdade? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida obrigado porque nós dormimos e levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós fala conosco nesse momento, abençoe cada inscrito desse canal, intercessor, colaborador, membro tantas pessoas que sempre patrocinam, nos ajudam a continuar pregando a tua palavra por isso ó Pai, eu peço que o Senhor fale conosco, fale com essa pessoa que parou para ver esse vídeo agora eu oro assim em nome de Jesus, amém e amém Glória a Deus, que bom receber você aqui mais uma vez no Manhã de Paz e você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal ativa o sininho para você não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar, está tendo vídeos novos aqui todos os dias você pode voltar às 6 da manhã, meio dia e às 18 horas da noite que sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração, amém? então a palavra que está no meu coração é uma palavra muito forte Nemias, capítulo 6, verso de número 1, olha que palavra forte Sucedeu mais que ouvindo Sambalat, Tobias, Gessém, Uarab e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais Sambalat e Gessém vieram a dizer vem congreguenos juntamente nas aldeias no Vale de Ono porém tentavam fazer-me mal enviei-lhe mensageiros a dizer estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes da mesma maneira lhe respondi então Sambalat, da mesma maneira, pela quinta vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão ok? Eu li Nemias, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 5 é importante você entender o seguinte Nemias está aqui com a intenção de levantar os muros ele quer erguer os muros de Jerusalém Nemias não está aqui para ser um rei para ser um governador ele simplesmente viu uma necessidade que tinha na cidade e desejou levantar os muros quando ele cria no coração o desejo de erguer os muros o governador de Samaria, Sambalat vê Nemias como se fosse uma oposição política e cria uma certa inveja e cria no coração o desejo de ceifar a vida de Nemias ele quer matar Nemias porque ele está achando que Nemias é alguém que está ali para se tornar o governador, o rei daquela região só que Nemias não está ali para isso Nemias só estava ali para reconstruir os muros a visão dele, a função dele era essa ali ele estava para isso para levantar os muros que já estavam muito tempo caídos em Jerusalém por causa do período pós-guerra por causa das invasões da Babilônia depois do período que eles ficaram na Pérsia e tantas coisas que os judeus viveram que o templo foi destruído, o muro foi quebrado e agora Nemias está ali para levantar os muros só que quando ele começa a levantar esse Sambalat que é governador de Samaria ele cria no coração o interesse de destruir a vida de Nemias de modo que ele vai conspirar alguns planos para matar Nemias e o primeiro é esse aqui quando o texto diz que Sambalat e Gessém que é um outro homem enviaram a dizer vem congreguemos juntos a aldeia olha a estratégia que ele vai usar ele vai mandar mensageiros até Nemias para que Nemias parasse o que estava fazendo e fosse até próxima região das aldeias e assim eles conversassem só que o próprio texto diz que ele não queria conversar ele já estava planejando fazer mal para Nemias então se Nemias parasse de fazer o que ele estava fazendo que era reconstruir o muro para descer do muro e conversar com Sambalat ele perderia a vida porque na verdade Sambalat não queria conversa ele tinha preparado uma emboscada se Nemias parasse o que estava fazendo para conversar ele ia perder a própria vida para que você caia na emboscada o diabo vai tentar lhe tirar da direção eu vou repetir isso para que você caia na cilada o diabo vai tentar lhe tirar da direção é por isso que o diabo quer tirar você do propósito porque já foi preparada uma emboscada já foi preparada uma cilada já tem algo que ele preparou para te destruir e se você sair da direção de Deus você cai na emboscada porque um momento que você para de preencher a tua mente com as coisas do céu com as coisas que edificam e começa a preencher a tua mente com coisas que te levam para fora da direção de Deus você vai cair na emboscada você só não percebeu ainda mas o que está fazendo você não cair nos laços do diabo é você estar com a tua mente envolvida nas coisas de Deus você está reconstruindo o mundo você está levantando uma grande obra e é por causa desse propósito que você não caiu nas ciladas que Sambalá te preparou para você porque a cilada foi armada e você só cai nela se você sair da direção por isso não saia da direção porque uma vez que você saia do propósito uma vez que você saia daquilo que Deus te chamou para fazer você vai cair na cilada você vai cair na emboscada que teu inimigo preparou para tentar te distanciar de Deus Billy Graham tem uma frase que eu gosto ele diz que sempre que um homem deseja navegar para longe da direção de Deus o diabo já tem um barco preparado sabe, tudo que teu inimigo quer é te tirar do propósito para te afundar para te destruir nas ciladas que ele preparou para a sua vida Sambalá te não queria conversa ele queria destruir Neemias só que Neemias responde dessa forma estou fazendo uma grande obra olha que tremenda resposta dele eu estou fazendo uma grande obra ou seja eu estou fazendo algo muito grande para parar de fazer o que eu estou fazendo para te dar atenção a obra aqui é muito grande a missão é muito grande eu não posso parar o que eu estou fazendo para conversar com você porque eu estou fazendo uma grande obra você precisa enxergar o tamanho da sua missão porque enquanto você não enxerga o tamanho da sua missão você para por coisas pequenas enquanto você não enxerga o tamanho da obra enquanto você não enxerga o tamanho daquilo que Deus tem na sua vida você para por coisas pequenas aí você vê um monte de gente na igreja se afastando porque o pastor não visitou ele aí saiu da igreja porque fulano não olhou para a cara dela aí se desviou porque fulano não deu parte do Senhor não deu graça e paz não deu bom dia a ação da igreja porque, sabe, gente abandonando a fé por problemas tão pequeninos tão, sabe tão pequeno porque não entendeu o tamanho da missão não entendeu o tamanho da obra sabe a chamada de Deus na sua vida é muito maior do que essas circunstâncias pequenas que estão te envolvendo o problema é que você está parando para se envolver com coisas pequenas porque não deu valor as coisas grandes que Deus colocou sobre as suas mãos porque quem tem ciência do tamanho da responsabilidade que Deus colocou sobre a sua mão não perde tempo não perde tempo com coisa pequena não perde tempo com coisa que não edifica não perde tempo com coisa que não acrescenta com coisa que não soma com coisa que não levanta eu vou parar para bater boca com sambalate eu vou parar para conversar com G100 com Tobias eu vou falar com gente que não vai me acrescentar em nada eu tenho uma missão eu tenho um propósito eu tenho uma vocação sabe às vezes tem pessoas que estão abrindo mão da promessa por causa de coisa boba está igual a Esaú está vendendo a primogenitura por causa do momento vendendo a primogenitura por causa de um prato de lentilha vendendo a herança por causa do momento mas por causa do momento você abre mão do propósito por causa do momento você abre mão da promessa por causa do momento você abre mão daquilo que Deus tem para a sua vida o que é maior a chamada ou essas circunstâncias que estão ao seu redor o que é maior a promessa ou as circunstâncias que estão ao seu redor o que é maior você reconstruir esse muro que está caído ou parar para ficar batendo boca com gente que não te acrescenta em nada é isso que Neemias vai responder estou fazendo uma grande obra eu não posso conversar com você porque eu tenho uma missão eu preciso enxergar o tamanho daquilo que Deus colocou sobre a minha mão para não parar por coisas pequenas aí ele diz estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer olha que tremendo eu estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei descer eu não vou parar o que eu estou fazendo para te dar atenção em outras palavras Neemias estava dizendo você não vai me distrair eu não vou parar por causa das distrações tudo que o teu inimigo quer é te cercar de circunstâncias que venham distrair você para você parar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer ele está colocando situações para te distrair para você parar para você deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer isso tudo são distrações problema com o filho problema com o pai problema com a sogra com o sogro com a mãe problema na família no casamento com a esposa com o marido problema na sabe são situações que você está passando para tirar você do propósito isso tudo são distrações para tirar você da direção de Deus e o problema é que você cai porque você está parando para conversar com o sambalate porque se você decidir ficar no propósito você não vai cair esse foi o problema de Eva Eva decidiu conversar com a cobra quando Eva conversou com a cobra ela caiu quando ela parou para bater papo com a cobra ela foi seduzida e caiu porque toda vez que eu posso conversar toda vez que eu converso com aquilo que me leva ao pecado eu caio você precisa parar de conversar com aquilo que vai te levar à queda para de conversar com aquilo que vai destruir você para de conversar com aquilo que vai destruir você sabe tem gente que está colocando a cabeça no colo de Dalila sabe está trocando ideia com serpente no jardim aí ele ele peca ele cai ele erra porque porque ele não consegue entender o propósito o propósito é maior então eu não vou parar para conversar com aquilo que me leva ao erro o problema é que você está conversando com aquilo que te leva ao pecado você está muito próximo de Sambalat você está trocando papo com Sambalat você está conversando com Sambalat você está sabe trocando ideia com Sambalat me faz lembrar até de José quando o texto diz que a mulher de Potifar tentou ele né ele fugiu dela a Bíblia diz que na mão dela ficou o vestido de José ela rasgou as vestes dele mas sabe porque que ela conseguiu rasgar o vestido de José ou as vestes de José é simples porque ela estava próxima demais está tão perto que está tocando naquilo que está em você não deixa certas coisas se aproximarem de você não converse com Sambalat não converse com pecado não converse com coisas que vão te destruir não converse com coisas que vão te parar não converse com coisas que possam te derrubar porque senão essas circunstâncias vão acabar te levando a queda vão acabar te levando a destruição ele não vai conversar ele não vai ceder ele vai dizer estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei descer eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo aí o texto diz que o Sambalat vai enviar mais quatro vezes os mensageiros e Neemias vai responder da mesma forma ou seja o Sambalat vai insistir com a mesma proposta e Neemias responde da mesma forma fica firme porque o diabo vai insistir permaneça firme porque o diabo vai tentar a primeira vai tentar a segunda você já disse não para ele você já disse não pela terceira vez você está firme com as suas convicções só que o teu inimigo vai tentar de novo para distorcer você do propósito mas seja firme resistir ao diabo e ele fugirá de vós não ceda aos ataques do seu inimigo não ceda às tentações não ceda às afrontas não ceda aquilo que o inimigo está tentando contra a sua vida permaneça firme diante dele porque você vai vencer teu inimigo vai insistir mas você tem que permanecer firme aí Sambalat percebendo que Neemias está firme e que nada tira ele da obra ele muda a estratégia o texto diz que Sambalat vai enviar uma carta aberta pastor o que seria uma carta aberta seria uma carta para ser lida em público e o que estava escrito naquela carta que Neemias estava ali naquela região para se tornar rei dos judeus o que era uma mentira porque como eu afirmei Neemias estava ali para se tornar simplesmente para levantar os muros não para se tornar um rei ou um líder dos judeus só que a intenção de Sambalat era criar uma rebelião no meio dos judeus para que o judeu se revoltasse contra Neemias ou seja ele mudou a estratégia já que Neemias não desse para conversar comigo eu vou tocar na moral dele eu vou tocar no caráter dele eu vou tocar no nome dele eu vou manchar a imagem dele que é isso que o diabo tenta fazer quando ele não consegue te tocar ele vai tentar sujar o teu caráter ele vai tentar tocar na tua moral ele vai tentar tocar na tua imagem talvez você esteja passando por injustiça onde você percebeu que foi firme diante de certas situações e mesmo assim o teu inimigo está tentando tocar no teu nome está tentando manchar você para alguém no teu trabalho está tentando manchar você para alguém da tua liderança do teu ministério da tua igreja do teu pastor alguém dessa empresa está falando mal de você que quer roubar teu emprego quer roubar a tua função porque percebeu que você permaneceu firme diante dessas situações aí estão tentando tocar no teu caráter porque já que não conseguiu tocar em você está tentando tocar no teu nome mas fica tranquilo quem te deu o nome foi Deus não foi você que construiu foi o próprio Deus que te deu aí ele vai tentar manchar o caráter de Neemias só que Neemias não vai parar para bater boca Neemias vai simplesmente continuar trabalhando no muro guarda essa frase responda calúnia com frutos aprenda a responder calúnias com frutos ah porque ele veio para isso porque ele não presta não deixa que quiser falar os frutos vão dizer o tipo de árvore que eu sou você não precisa se justificar você não precisa ficar falando quem você é não, não os frutos vão dizer quem você é os frutos revelam quem você é os frutos afirmam o tipo de árvore que você é você não precisa entrar na internet em facebook mandar em direto para os outros em outra rede social não, não, não você tem um advogado que se chama Jesus ele vai te justificar e todo esse ataque que veio é para fazer você sair do muro mas permaneça firme não para de fazer o que Deus te chamou para fazer continua construindo continua erguendo continua trabalhando porque todo esse ataque que você está sofrendo é para parar a obra de Deus sobre as suas mãos eu vou repetir isso todo esse ataque que você está sofrendo é para parar a obra de Deus sobre as suas mãos mas não pare continue mesmo que Sambalat se levante mesmo que Tobias se levante mesmo que Gessens mesmo que vem ataque de tudo quanto é lado permaneça firme sem olhar para trás sem retroceder porque essa obra vai ser concluída em nome de Jesus você recebe essa palavra? então escreve aí nos comentários eu não vou parar eu não vou ser levado por Sambalat eu não vou conversar com o pecado eu vou permanecer firme no propósito não sei alguma coisa que você entendeu dessa palavra que mostre o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida Pai muito obrigado pela tua palavra palavra que nos cura que nos salva que nos liberta que nos dá vida que nos abençoa muito obrigado porque a tua palavra nos restaura todos os dias agora Deus abençoe essa pessoa que o Senhor venha dar forças para ela não olhar para trás e que essa palavra gere direcionamento para a vida dela eu oro por ela em nome de Jesus amém e amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo rapaz a palavra de hoje foi forte você concorda que tem muita gente que precisa ouvir essa palavra então faz o seguinte clica aqui embaixo numa setinha torta que tem no YouTube e compartilha com um amigo com um colega com seu primo com seus familiares manda no Facebook WhatsApp manda para todo mundo para que mais pessoas recebam essa palavra se você quiser se tornar membro desse canal aqui embaixo em azul tem o botão seja membro clica nele e você vai poder ser o intercessor desse ministério quando você se torna membro você tem prioridade de resposta nas lives além de poder também colaborar com o meu ministério pastor eu não queria ser membro mas eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida teu ministério tem abençoado muito a minha vida e eu queria ser grato a Deus deixando uma oferta para o seu ministério aqui do lado tem a nossa chave Pix e aqui em cima tem também o nosso código qualquer um você pode acessar e você vai poder estar lá semento tá bom Deus abençoe sua vida sua casa sua família que Deus prospere a obra das suas mãos te aguarda aqui amanhã às 6 horas da manhã no devocional do manhã de paz e fica com essa palavra no teu coração não deixa nada te parar esses ataques estão vindo para te tirar da direção continua firme deixa Sambalat se levantar deixa Tobias se levantar deixa quem quiser te atacar maior é o que Deus tem preparado para a tua vida Deus abençoe sua casa sua família te aguarda aqui amanhã um abraço Deus abençoe